É isso aí galerinha, vamos sair fazer um vídeo vlog É nóis galera Espero que a imagem esteja boa agora rapaziada, que agora que eu ajeitei É isso aí rapaziada Tá meio liso o chão aqui galera, seu compadre Toninho ali, Toninho Maruja Maruja, Maruja É nóis aí rapaziada, vamos aí com tudo aí, fazer uns motovlog pra vocês Vamos animar todo mundo aí rapaziada Espero que estejam gostando do motovlog É nóis Começar a fazer uns conteúdos aí de novo aí de moto A gente está experimentando as motovlogas A gente vai ter esse caminho aí É nóis É nóis É isso aí rapaziada, vamos que vamos É nóis É nóis É nóis Dois mil anos depois É nóis 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 Dois mil anos depois Dois mil anos depois É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Ai, é o cabo Agora eu entendi Agora eu saquei! Se segura, piranha! É o cabo! Thank you! Tá gostando? Tá curtindo? Tem que tirar esse cabo, mano! Segure, tchau! Certo, tia, homem do céu! Você vai cair aí! Segure, tia! Acelerado, mano! Acelerado, mano! E aí, velhinha! Desça! Tchau, tchau!